Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noites de luar O voto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noites de luar O voto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noites de luar